Acontece comigo com muita frequência de eu estar na natureza, né? Então, caminhando pela natureza, no parque, às vezes eu vejo uma árvore Me dá uma sensação, assim, tão vontade de abraçar aquela árvore Porque é um ser tão impressionante, não é? Uma árvore tão imponente, tão maravilhosa Às vezes eu vejo uma clareira, aqui onde eu moro tem muitas clareiras Com umas florzinhas, assim, e eu tenho vontade de ir lá naquela clareira e deitar lá E sentir o sol E às vezes eu vejo animais Uma vez eu fiz um passeio de barco e eu vi baleias E eu senti algo assim, meu coração se abrindo pelas baleias O que eu percebo é que a natureza traz isso pra gente Quando a gente realmente entra em contato com a natureza A gente percebe a energia do amor A gente não tem nada o que fazer se não amar tudo isso As árvores, os animais Às vezes eu estou aqui em casa fazendo meus alongamentos E eu ponho um programa na TV de natureza Tipo, coisas que é planeta Terra, assim E eu vejo ali os animais, os bichinhos Nossa, tudo que eu sinto é um amor tão grande Eu realmente acredito que a grande energia que existe em toda a criação É a energia do amor E quando a gente se conecta com a criação É só isso que a gente sente Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito Bem perto Escrito no seu destino Independente de condições Pessoas Caminho ou momento Aqui e agora Em cada batida do seu coração O seu estado natural É ser felicidade Eu já disse isso aqui no canal Em outros momentos E às vezes eu digo nas lives também Que em um curso em milagres Que é um livro que eu gosto muito de estudar É dito Que a única energia que existe de verdade A única energia real que existe É a energia do amor E tudo que é bom Reside dentro dessa energia O perdão A paz A cura das doenças A prosperidade A alegria Tudo reside dentro dessa energia do amor E qualquer coisa diferente disso É criação Da nossa mente Do nosso cabeção E pra mim Essa energia do amor É algo que a gente percebe Não é algo que a gente tenha como um conceito mental A gente só percebe Como o que eu falei Com relação à natureza E dentro dessa energia do amor Está a resposta E a cura Para muitos desafios que a gente tem na vida E eu vou te contar uma história Que quem me contou Foi o professor espiritual Howard Wells Faz bastante tempo A gente fez uma entrevista com ele E ele contou como foi que essa história de cura na vida dele começou Ele disse que uma vez Se deitou num gramado E sentiu o sol penetrando em todo o seu corpo E cada vez que ele respirava Ele enchia os pulmões E ele respirava essa luz do sol Em todo o seu corpo Em todas as suas células E ele fez isso bastante tempo Até que todo o seu corpo Se transformou em luz E depois desse acontecimento Várias coisas aconteceram na vida dele E ele notou que ele tinha uma capacidade De ajudar as pessoas a se curarem E ele estava na faculdade Nessa época E uma colega dele falou assim Olha Tem um amigo meu Que está doente Está com câncer E o Howard conta Que era um rapaz Jovem De uns 20 anos Que estava bem debilitado Muito magrinho Muito fraquinho E estava em casa já Tipo assim Para morrer E a moça Colega do Howard Disse assim Eu vejo que você Tem uma certa capacidade De ajudar as pessoas Então vai lá ver esse rapaz E ele foi lá E viu o rapaz E senti o rapaz E disse assim Olha Vamos fazer umas coisas simples Para começar Você está aí o dia inteiro Vendo televisão Para com isso Apenas ouça Música clássica E não precisa ser muito Uns 15 20 minutos por dia E olha Estou vendo aí você Comendo um monte de tranqueira Olha Come coisa fresca Come tudo que é vivo Suco de laranja Suco de vegetais Coisa fresca Pura Que tem a vida E o rapaz falou Ah Ok Posso fazer isso Aí o Howard disse Mas tem uma coisa Que é mais importante Chame todas as pessoas Sua família Seus amigos Todo mundo que você conhece E um a um Olhe nos olhos da pessoa E diga Eu te fiz alguma coisa Que você Sinta que eu fiz mal Por favor Me perdoe E nesse instante Eu te perdoo De qualquer coisa Que eu sinta Que você tenha feito Contra mim E olhe nos olhos da pessoa E diga Estou em paz com você E eu te amo E esse rapaz Disse o Howard Que não tinha mais Nada a perder Simplesmente seguiu Essas simples orientações Começou a se alimentar De alimentos Vivos Frescos Vegetais Parou de assistir Um monte de programas De televisão E só ouvia Música clássica Um pouquinho E o mais importante Uma por vez Cada pessoa Ele foi recebendo No seu quarto E seguiu As orientações Eu te perdoo Por favor Me perdoe Estamos agora Em paz Eu te amo E sabe o que foi O resultado disso? Esse rapaz Se curou Foi dessa maneira Que o Howard Começou as suas orações Que falam Simplesmente De perdão Paz E amor E é por isso Que eu disse Que no amor Reside A fonte De tudo aquilo Que você precisa E como é que a gente Se conecta com isso? Não é com a sua cabeça Não é acreditando No que eu estou falando Aliás Eu nem quero Que você acredite É simplesmente Percebendo Ande por aí Perto da sua casa E perceba E perceba O seu coração Se abrir Para alguma coisa Qualquer coisa Uma florzinha Um animal Um bebê Uma pessoa As nuvens As árvores As árvores O vento E quando o seu coração Se abrir Perceba Que essa é de fato A única energia Que existe No nosso mundo E tudo mais É só a criação Do seu cabeção Se você gostou Desse vídeo Deixa um gostei No vídeo Deixa um comentário Para mim Me fala o que você Está achando Aqui dos últimos vídeos Que a gente tem falado De desafios de saúde E se você ainda Não é assinante Do canal Ser Felicidade Eu te convido A assinar o canal Acionar o sininho De notificação E também Compartilhe esse vídeo Com quem você ama Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo